Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isadora, servidora da Lego, e eu vim aqui apresentar para vocês o nosso novo sistema, que é a Lego Digital. Primeiro, eu quero dizer que esse novo sistema veio para transformar a forma que a gente tramitava os processos da casa. É um grande passo na modernização da casa, já que deixa de existir os processos em papel, o que nos traz mais rapidez, segurança e praticidade. Mas por que mudar o sistema? A Lego Digital, ela atende as exigências de organismos nacionais e internacionais, o que garante a maior confiabilidade e compatibilidade com sistemas de outros órgãos e outros poderes. Além de trazer uma grande inovação, que é a assinatura eletrônica. É importante saber que o nosso novo sistema possui três formas de acesso. A Lego Digital Externo, a Lego Digital Servidor e a Lego Digital Operador. A Lego Digital Externo é um canal aberto ao público, você pode acessar através do portal da Lego mesmo e realizar as suas consultas aos processos legislativos. Caso você faça parte de algum desses processos, basta você fazer o seu cadastro através de login e senha. Já a Lego Digital Servidor pode ser acessada através da intranet e é um ambiente feito especialmente para nós, servidores, que queremos iniciar ou consultar processos de cunho pessoal, como por exemplo, férias, diárias e até licenças. E a Lego Digital Operador foi desenvolvida especialmente para os servidores que já faziam uso do SGPD. Ou seja, lá você vai poder consultar, criar e tramitar os processos legislativos e administrativos da casa. Se você tem dúvidas sobre algum desses assuntos que eu citei, fique tranquilo. Aqui embaixo você encontrará vários tutoriais que vão te ajudar, além de ter um manual super completo em PDF disponível lá na intranet.